Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra montar? Como cê me acerta depois que eu revoar Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as pedras que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloquear? Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra montar? Como cê me aceita depois que eu revoar Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia 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 Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as pedras Quem vai ler as pedras que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia Se tu me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Torte, forte Torte, forte, forte Se inscreva no canal